Sozinho no meu carro Agora, eu saio madrugada, vou de bar em bar E nessa loucura eu só penso em te encontrar Agora, pra curar o frio dessa solidão Preencher esse vazio que você deixou Que você deixou Tá fazendo falta o gosto do seu beijo Quanto mais o tempo passa, mais eu te desejo Entre as minhas dúvidas eu te escolhi Você é minha certeza, vem cuidar de mim Agora Se eu me entregar tem que ser pra você É só me chamar que eu vou correndo te amar Agora Mas promete que não vai Me deixar de novo e não vai mais embora Simbora! Eu escolhi você Ô musicão E pra curar o frio dessa solidão Preencher esse vazio que você deixou Que você deixou Mas tá fazendo falta o gosto do seu beijo Quanto mais o tempo passa, mais eu te desejo E vem assim Entre as minhas dúvidas eu te escolhi Você é minha certeza, vem cuidar de mim Agora Se eu me entregar tem que ser pra você É só me chamar que eu vou correndo te amar Agora Entre as minhas dúvidas eu te escolhi Você é minha certeza, vem cuidar de mim Agora Se eu me entregar tem que ser pra você É só me chamar que eu vou correndo te amar Agora Mas promete que não vai Me deixar de novo e não Vai mais embora Depois que ela me ligou E terminou comigo Eu fiquei sem chão Depois de tanto tempo de dedicação Jogou tudo fora Será que não me ama mais Se esqueceu de tudo que a gente viveu Será que o problema desse amor sou eu Ou é outra pessoa Faz mais de três dias que eu tô no bar Vagado e bebendo, não quero parar Garçom me ajude, eu só tenho você Preciso urgente parar de beber Olha garçom, traz a conta, não deixe eu chorar Senta aqui comigo, vamos conversar Tô apaixonado, fui abandonado Se eu beber mais eu vou me acabar Garçom meu amigo, não deixe eu beber Eu tenho é sofrido, nem queira saber Tô jogado na lama Me deu um conselho, eu só tenho você Bora, Valci Viva a Lajira Isso é forró Depois que ela me ligou E terminou comigo Eu fiquei sem chão Depois de tanto tempo de dedicação Jogou tudo fora Será que não me ama mais Se esqueceu de tudo que a gente viveu Será que o problema desse amor sou eu Ou é outra pessoa Faz mais de três dias que eu tô no bar Vagado e bebendo, não quero parar Garçom me ajude, eu só tenho você Preciso gente parar de beber Meu garçom, traz a conta, não deixe eu chorar Senta aqui comigo, vamos conversar Tô apaixonado, fui abandonado Se eu beber mais eu vou me acabar Garçom meu amigo, não deixe eu beber Eu tenho é sofrido, nem queira saber Tô jogado na lama Me dê um conselho, eu só tenho você Garçom, traz a conta, não deixe eu chorar Senta aqui comigo, vamos conversar Tô apaixonado, fui abandonado Se eu beber mais eu vou me acabar Garçom meu amigo, não deixe eu beber Eu tenho é sofrido, nem queira saber Tô jogado na lama Me dê um conselho, eu só tenho você Alci! Ô garçom! Dê um conselho aqui, ó Meu conselho me dê uma dose Viva lá, filho Jogou-nos por fora Razão ou emoção, qual o meu coração Vai ter que escolher Totalmente sem noção Eu digo que não e ele insiste em querer Conflito comigo mesmo Tentando arrancar do peito esse amor Que é mais forte que eu Como tatuagem no meu peito ficou Mas o que posso fazer Se não consigo lhe tirar da minha cabeça Eu tento te esquecer Mas o meu coração me pede não esqueça Mas o que posso fazer Se não consigo lhe tirar da cabeça Eu tento te esquecer Mas o meu coração me pede não esqueça E o meu coração me pede não esqueça Vai ter que escolher Totalmente sem noção Eu digo que não e ele insiste em querer Conflito comigo mesmo Tentando arrancar do peito esse amor Que é mais forte que eu Como tatuagem no meu peito ficou Mas o que posso fazer Se não consigo lhe tirar da minha cabeça Eu tento te esquecer Mas o meu coração me pede não esqueça Mas o que posso fazer Se não consigo lhe tirar da minha cabeça Eu tento te esquecer Mas o meu coração me pede não esqueça E aí, você vai agir com o que? Com o coração? Com a razão? Ou foi moçada? Viva a vida! Mas o que posso fazer Se não consigo lhe tirar da minha cabeça Eu tento te esquecer Mas o meu coração me pede não esqueça Mas o que posso fazer Se não consigo lhe tirar da minha cabeça Eu tento te esquecer Mas o meu coração me pede não esqueça Me pede não esqueça Ja, mas o meu coração me pede não esqueça Eu fiz tudo por você Você nada por mim Me entreguei por inteiro De alma e coração Ela não deu valor Essa minha paixão Eu que só lhe dei flores Só recebi espinhos Mas agora entendi É melhor estar sozinho Eu fiz tudo por você Você nada por mim Eu já cansei de chorar Por você Que não soube me amar Eu já cansei de sofrer Agora vou tentar te esquecer Entreguei por inteiro De alma e coração Ela não deu valor Essa minha paixão Eu que só lhe dei flores Só recebi espinhos Ai agora entendi É melhor estar sozinho Eu fiz tudo por você Eu fiz tudo por você Você nada por mim Eu já cansei de chorar Por você Que não soube me amar Eu já cansei de sofrer Eu já cansei de sofrer Agora vou tentar te esquecer Ei Você vai assim E aí? Tindirinam 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 Mil segredos Meu coração é um cofre Que a porta tem mil segredos Mas se escancara com o toque Pra digitar de seus dedos Meu coração é um cofre Que a porta tem mil segredos Mas se escancara no toque Pra digitar de seus dedos Tem um tesouro guardado Aqui no meu peito Um amor incontrolável Cheio de desejos Um encontro só eu e você Uma história pra gente escrever Cheia de delírios e prazer E quando te vejo amor Eu fico tremendo Eu acho que estou te amando Querendo ficar, casar, ter filhos com você Pra sempre te amar Pra sempre te amar Em cada amanhecer Tem um tesouro guardado aqui no meu peito Um amor incontrolável Um amor incontrolável Pra ficar, casar, ter muitos filhos com você Pra sempre te amando Em cada amanhecer Meu coração é um tesouro guardado aqui no meu peito Mas se escancara no toque Que a porta tem mil segredos As digitais dos seus dedos É, achando que não é um tesouro guardado aqui no meu peito Já procurei Já procurei tanto por você Mas ninguém sabe dizer Onde posso te encontrar Foram tantas noites que chorei Só de pensar que não sei Com quem é que você pode estar Passa tanta coisa Passa tanta coisa em minha mente Esse ciúme doente Me fazendo enlouquecer Fico imaginando toda hora Por que você foi embora Sem ao menos me dizer Por que agiu assim Logo comigo Sabe que eu não consigo Ficar longe de você Eu não aguento mais Estou sofrendo Meu coração tá querendo Pelo menos só te ver Venha Nem que depois vá embora Mas por favor Vem agora Eu preciso de você Quero Olhar dentro dos teus olhos E dizer que eu te amo E não vivo sem você E depois disso Se você quiser voltar Pra com quem você está E ficar de vez comigo Se não der certo Só me resta te dizer E tentar te esquecer Será meu pior castigo Faça tanta coisa em minha mente Esse ciúme doente Me fazendo enlouquecer Fico imaginando Toda, toda, toda hora Por que você foi-se embora Sem ao menos me dizer Por que agiu assim Logo comigo Sabe que eu não consigo Ficar longe de você Eu não aguento mais Eu tô sofrendo Meu coração tá querendo Pelo menos Pelo menos só te ver Venha Venha Nem que depois vá embora Mas por favor Vem agora Eu preciso de você Quero olhar dentro dos teus olhos E dizer que eu te amo Amo, amo Eu não vivo sem você Sem você E depois disso Se você quiser voltar Pra com quem você está Vou ficar de vez comigo Se não der certo Só me resta te dizer E tentar te esquecer Será meu pior castigo Lá, 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 lá Lá, 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 lá,